Eu acredito é na rapaziada Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão como é que não Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a partida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo tambor E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha e entra no butiquim Pede uma ceba gelada e agita na mesa Uma abaticada Aquele que manda um pagode e sacola a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ir Acredita é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Põe fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou na luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Aquele que sabe o sufoco de um jogo tambor E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha e entra no butiquim Pede uma ceba gelada e agita na mesa logo Uma abaticada Aquele que manda um pagode e sacola a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou na luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não tá na saudade Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o rojão Como é que não Como é que não Eu ponho fé na fé da moçada Que não foge da fé Que não foge da fé e enfrenta o leão Eu vou na luta com essa juventude Eu vou na luta com essa juventude Que não corre da raia a troco de nada Eu vou no bloco dessa mocidade Eu vou na luta com essa juventude Que não tá na saudade e constrói a manhã desejada Eu vou na luta com essa juventude Aquele que sabe que é mesmo o coro da gente E segura a batida da vida o ano inteiro Aquele que sabe o sufoco de um jogo de tambor E apesar dos pesares ainda se orgulha de ser brasileiro Aquele que sai da batalha, entra no botequim Pega uma teba gelada e agita na mesa Puma baticada Aquele que manda o pagode, sacode a poeira Suada da luta e faz a brincadeira Pois o resto é besteira e nós estamos pela ir